A babosa tem fama de planta milagrosa. Apesar de famosa na medicina popular, a babosa entrou para a lista negra elaborada pelo Ministério da Saúde. É que a planta seria tóxica e já há estudos indicando que ela faz aumentar os riscos de doenças como o câncer. Aqui está a babosa também que é muito utilizada, mas a doutora Mara estava me dizendo aqui que inclusive tem uma recomendação do Ministério da Saúde que não recomenda o consumo como medicamento? Exatamente. Hoje a babosa é muito utilizada no Brasil na área da cosmetologia. Então é um produto muito bom como tônico capilar, em casos de pele, como hidratante, até como um filtro solar. Vários produtos aí no mercado na área de cosméticos. Agora o uso interno, não há essa recomendação de utilização no Brasil. E devido a certa toxicidade, tanto no rim como no fígado. Então existe essa recomendação para as pessoas tomarem mais cuidado na utilização interna da babosa. Hoje é muito comum as pessoas se prepararem, comprimidos caseiros com babosa, tirar a casca e usar aquela baba dela como remédio. Então isso pode provocar problemas nos rins e fígado. É, principalmente um uso mais prolongado, sem um acompanhamento, existe o risco. Então por isso que não é recomendado, o Ministério da Saúde realmente proibir o uso do interno da babosa no Brasil. Então tem que tomar cuidado para consumir a babosa como remédio. Exatamente. Muito perigoso, então a gente não recomenda. Todas as plantas cultivadas no horto medicinal do centro de referência, cerca de 30 espécies no total, são utilizadas na produção dos medicamentos distribuídos de graça para a população. Aqui, todo o tratamento é feito através da fitoterapia, que é o uso de plantas medicinais, e a homeopatia, que utiliza medicamentos com propriedades extraídas de plantas, minerais e animais. É o caso do medicamento que reduz os efeitos da dengue no organismo. Maria Gomes esteve no centro para tomar as gotinhas, que são produzidas à base de plantas, fósforo, que é o mineral, e ainda o veneno de cobras. É a questão de prevenção, né? Já que está à disposição, então eu vou tomar, eu preciso me prevenir. O tempo chuvoso está aí, né? Então, já que eu estou aqui, eu achei pertinente. Na verdade, é um produto natural? É um produto natural, confiável. Esse medicamento aqui, ele funciona de que forma? Ele, na verdade, ele vai atenizar, amenizar os sintomas da dengue. No quadro agudo de dengue, você tem uma febre alta, uma dor no corpo, uma plaqueta baixa, né? Você tomando esse medicamento nosso, você vai diminuir esses sintomas. A sua febre não vai ser tão alta, você vai ter uma dor relativamente fraca, e as suas plaquetas não vão cair tanto da maneira que caem no quadro sintomático da dengue. E tem que consumir antes de pegar a doença? Antes de pegar a doença. Ele também pode ser usado no tratamento. Se você pegar a dengue, aí você usa as gotinhas, só que aí a posologia é diferente, né? E aí você vai conseguir realmente acabar, pelo menos amenizar um pouco esses sintomas, se você pegar a doença. Agora, as gotinhas, basta a pessoa vir aqui ao hospital e já toma a gotinha aqui? Na hora, na hora. É só ela chegar aqui e procurar a nossa equipe de enfermagem ou a farmácia, que a gente vai estar disponível para ajudar todo mundo. Se a pessoa pegar a dengue, não vai ter aquele sofrimento todo? Não, não. Não vai ter aquele sofrimento todo. Vai ser bem mais ameno o quadro. Mostra para mim como é que funciona. Eu vou tomar, claro que também, né? Então, são quantas gotinhas? Como é que funciona aqui? Para a prevenção, são duas gotinhas. Olha aqui, ela vai colocar... Numa quantidade pouca de água, né? Toma as duas gotinhas. É isso. Aqui? Você já pode dar uma agitadinha. Já pode tomar. Ou seja, a partir de agora, se eu pegar a dengue, não vou sofrer tanto quanto a gente sofre em uma situação normal? Exatamente. Vai ter um sintoma bem diminuído. Meu sofrimento se eu pegar a dengue vai ser menor? Vai ser menor. A pessoa pode vir aqui, não precisa passar pelo médico não, né? Basta chegar aqui e tomar. Não. Basta chegar aqui e pedir onde que está a profilaxia da dengue. Ela chega e vai tomar na hora. Tem até o cartaz ali, né? Chegou aqui. Tem aqui o cartaz. Só chegar aqui e tomar a gotinha. No centro de referência, não existe estoque de medicamentos. Cada paciente recebe um medicamento feito exclusivamente para ele. Aqui já paramentados, né? Cotoca, toda a roupa aqui de proteção, nós vamos entrar nessa área aqui, que é uma área onde é feita a manipulação dos medicamentos. A pessoa vem aqui, né? Faz a consulta, o médico faz a prescrição dos medicamentos. O medicamento é feito de forma individual para cada pessoa. Para cada pessoa. A pessoa passa pelo médico, o médico faz a anamnese, pega toda a história do paciente e prescreve aquele medicamento para aquele paciente. Em quanto tempo o remédio fica pronto? Por volta de uma hora. Uma hora a gente consegue entregar o medicamento na mão do paciente. É de graça ou tem algum custo? De graça. De graça, pago pelo serviço público. Então nós vamos entrar nessa área, que é a sessão de produção de medicamentos. Tem que ter todo o cuidado, né? Porque é uma área de manipulação de remédios. Então é justamente nessa área que os profissionais aqui preparam os medicamentos indicados para os médicos. Tudo produtos naturais? Todos produtos naturais. Aí nós temos a fitoterapia e a homeopatia também, né? Mas por enquanto a gente só está funcionando a homeopatia. Aqui nessa mesa já estão os medicamentos prontos, Luciano? Prontinhos. Já está só para ser dispensados para o paciente pegar lá fora. Cada receita dessa aqui é para um paciente? Exatamente. Cada receita é um paciente aqui do hospital, que passou pelo médico, o médico prescreveu individualmente e a receita, o medicamento está pronto. Agora é só entregar para os pacientes? Exatamente. É só entregar. E é aqui nessa sala que os medicamentos são manipulados, né? A receita chega aqui desse jeito, né? Com toda a prescrição do médico. E aí como é que funciona aqui, Luciano? Aí ela vai pegar cada medicamento que está prescrito na receita, né? E vai separar, né? E vai fazer individualmente. A dosagem de cada item. De cada item, né? E vai colocar nesse aparelho que a gente chama de dinamizador, que ele vai dinamizar, que é um processo da homeopatia. E aí, terminando esse processo, o medicamento está pronto. Então, na verdade, assim, cada... Nesse caso aqui, por exemplo, o médico passou todos os itens... Isso, todos os itens. São esses itens aqui, ó. O auro metálico, o crataegos, o mulungu, a alcachofra, o boldo e o cardos marianos. Aí ela vai separar um por um, né? Em cada frasquinho individual e vai para o dinamizador. Depois disso, ela vai reunir todos eles em um frasco só e o medicamento está pronto. E vai lá para o paciente? O paciente, exatamente. Agora, para chegar até aqui, para receber esse medicamento, o tratamento começa lá no posto de saúde, lá no CAIS, no CIAMES, no PSF, onde o paciente vai pedir o encaminhamento aqui para o hospital. Aqui para o CREMI, que ele tem que primeiro passar pelo CAIS e o CAIS encaminhar para nós. Ele vem do CAIS para cá, já encaminhado, já regulado, tudo certinho. Aqui ele é atendido pelo médico especialista em medicina natural? Em homeopatia. É, em homeopatia. E todas essas receitas que a gente faz, são todos de médicos homeopatas. Todos eles. E aqui ele tem o atendimento dos médicos e os medicamentos de graça? Exatamente, todos de graça. Todos os meses, são atendidos, em média, 500 pacientes no centro de referência. A maioria chega aqui com problemas como artrite, alergias, problemas respiratórios e gastrointestinais. A senhora veio para cá com quais as indicações? Eu fui encaminhada pelo médico do CAIS, ele me encaminhou para cá. Porque os remédios estavam me fazendo muito mal, estavam ganhando muito peso, aí ele me passou para cá. O que mudou? Funciona mesmo essa medicina aqui? Funciona, mudou bem. Eu posso dizer que eu estou curada, viu? A senhora tinha o quê? Neuropatia. Eu tive sequela de rancenis e fiquei, Deus, 2006 eu faço tratamento para acompanhamento da neuropatia e aí eu vim para cá e posso dizer que eu estou curada.